Boa noite galera linda! E esse é a Rainha do Cruzeiro da Sereste, Arlene Véu! A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa, a solteira do amor A solteirona tá aí, tá? A solteirona chegou, a solteirona é gostosa A solteira do amor Ela passa rebolando, faz a galera virar A solteirona tá aí, ela acabou de chegar A solteirona tá aí, a solteirona tá aí A solteirona tá aí, a solteirona chegou A solteirona é gostosa Ela acabou de chegar A solteirona tá aí, a solteirona tá aí, a solteirona tá aí Vai puxando, fala menino E a galera só chega, irmã A rocha, fala menino Você é alêmene Vem dançar comigo, vem, vem ficar comigo, vem Vem que a nossa boa, mexe gostosa, não vai bem Vem dançar comigo, vem Vem que a nossa boa, mexe gostosa, não vai bem Mexe um pouquinho, vem É quebrando toda a bem Vem se tem em baixo, você comigo não vai bem Vem se não comigo vem, é quebrando toda bem Vem se tem em baixo, mexe com as coisas assim E vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem O mestre você também E vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem O mestre você também Vai, 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 vai Viva! Esse é o episódio de Nogamete Campanha, vem, vem Vem se está comigo, vem, vem, fica comigo, vem Vem se tem em baixo, mexe com as coisas assim Vem se tem em baixo, vem, vem, fica comigo, vem Vem se tem em baixo, mexe com as coisas assim Vem se tem em baixo, vem, é quebrando toda bem Esse é o episódio de Nogamete Campanha, vem, vem, vai, vem Vem se tem em baixo, vem, é quebrando toda bem Esse é o episódio de Nogamete Campanha, vem, vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem O mestre você também E vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem O mestre você também Vai, 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 vai E vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem Ô Messias, você também É diretamente do Esquilabar, menino Da localidade alegre E o Sérgio de Belo Sucesso ao vivo e se mexer Eu quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir, entender, entender, entender Que tudo nesse mundo vai ter que acontecer Mas preste atenção que não existe eu no mundo Que sou raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Seu Caio da bebedeira, meu bem, tente entender Que tudo nesse mundo vai ter que acontecer Mas preste atenção que não existe eu no mundo Que sou raparigueiro, cachaceiro e vagabundo Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Seu Caio da bebedeira, meu bem, tente entender Que tudo nesse mundo vai ter que acontecer Mas preste atenção, não existe eu no mundo E sou raparigueiro, cachaceiro, vagabundo Eu quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Eu quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou Eu quero ir pro forró, minha mulher não deixou Vou arrumar o jeito, mas eu garanto que vou A organização de nosso amigo João Batista e Batista Produções E a galera só achando, interramando, curtindo a gente aí Vai, troca, já sim Agora chega o fim de semana, as gatinhas tá no clima Agora chega o fim de semana, as gatinhas tá no clima Agora chega o fim de semana, as gatinhas tão querendo mais Tão querendo mais Depois da meia-noite, vou tomar uma Vou tomar uma Mas depois da meia-noite, vou tomar uma Vou tomar uma E depois da meia-noite, vou tomar uma saideira Vai saideira Mas depois da meia-noite, vou tomar uma saideira Vai saideira Vem, 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 senta na minha cachoeira Senta, senta E vem, vem, vem sentando na caixeira Se sentando na caixeira Se sentando na caixeira Rocha, céu, biguete E isso é a legma é a maniera Olha, chegam vinte semanas, gatinha Tá no clima, tá no clima Olha, chegam vinte semanas, gatinha Tá no clima, tá no clima Olha, chegam vinte semanas, gatinha Tão querendo mais, tão querendo mais Mas chega o fim de semana, as gatinhas tão querendo mais, tão querendo mais Depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma Mas depois da meia-noite, vou tomar uma, vou tomar uma E depois da meia-noite, vou tomar a saideira, a saideira Mas depois da meia-noite, vou tomar a saideira, a saideira E vem, 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 sentando na caixeira Vem, vem, sentando na caixeira Vem, vem, sentando na caixeira Senta, senta E vem, 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 sentando na caixeira Vem, vem, sentando na caixeira Vem, vem, sentando na caixeira Me der papai Cheguei em casa, vi aquela arrumação O menino se cumpriu, ai meu Deus que confusão E a mãe dele tentava toda maneira Eu fiquei a observar, só pode ser brincadeira Agora é minha vez, deixa eu tentar Mas esse menino aqui, ele tem que se alimentar Agora é minha vez, deixa eu tentar Mas esse menino aqui, ele tem que se alimentar Meu filho quer bolacha, não quero não Meu filho quer leitinho, não quero não Meu filho quer piscuiz, não quero não Eu tive a ideia dessa vez, agora vai Quando eu terei esse cachaço, me diz, me dê papai Me dê, 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 me dê Cachaço, meu pai Me dê, 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 só um pouquinho de caixão Cheguei em casa, vi aquela arrumação, o menino se comeu, ai meu Deus que confusão E a mãe dele tentava toda maneira, eu fiquei a observar, só pode ser brincadeira Agora é minha vez, deixa eu tentar, traz esse menino aqui, ele tem que se alimentar Agora é minha vez, deixa eu tentar, traz esse doidinho aqui, ele tem que se alimentar Meu filho quer bolacha, não quero não, meu filho quer leitinho, não quero não, meu filho quer iogurte, não quero não Eu tive a ideia dessa vez, agora vai, quando eu ver esse cachaça, ele diz, me dê papai E a galera em peso aqui na localidade alegre Curu, menino A minha balada se queda, quando a cachaça termina, o DJ vai embora e eu saio com ela A minha balada se queda, quando a cachaça termina, o DJ vai embora e eu saio com ela E depois E depois E depois E depois E depois As baixinhas embriagas, dentro do salão, já falei pra essas meninas, pra curtir a renda e mel Convidei essas meninas, pra essa modesta dança, ela adora embriagar, tomando cerveja E depois E depois E depois Ai 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 E depois E depois E depois A minha balada se queda, quando a cachaça termina, o DJ vai embora e eu saio com ela A minha balada se queda, quando a cachaça termina, o DJ vai embora e eu saio com ela A minha balada se queda, quando a cachaça termina, o DJ vai embora e eu saio com ela E depois E depois E depois E depois E depois E depois As baixinhas embriagas, dentro do salão, já falei pra essas meninas, pra curtir a renda e mel Convidei essas meninas, pra essa modesta dança, ela adora embriagar, tomando cerveja E depois E depois E depois Ai 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 E depois E depois E depois E depois E depois Só lembrando que você que não comprou cartela para o bingo, tá no valor de 3 reais E depois 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 Até o chão, nossa batida é louca, toca um paredão Toma nessa onda, descendo até o chão Preste atenção, se liga, não tem estresse É ave de mel, na onda do sol, desce Desce, vem, desce, vai novinha Desce, desce, sobe, sobe, sobe Vai novinha, sobe, sobe, sobe Tô tudo fora, menino Arlenívia chegou, ao som do paredão Desce e sobe, e vai até o chão Arlenívia chegou, ao som do paredão Desce e sobe, e vai até o chão Desce e sobe, e vai até o chão Nossa batida é louca, toca um paredão Toma nessa onda, descendo até o chão Preste atenção, se liga, não tem estresse É ave de mel, na onda do sol, desce Desce e desce, vai novinha Desce, desce e sobe Sobe, sobe, sobe Ai, novinha, sobe Sobe, sobe E a rocha tem E a galera, essa gente é romana, continua, gente Chegou da vaquejada, começo o desmantelo Com o isquimético, água de coquichelo Levo meu paredão, porque não pode parar Com o som da vaquejada, a placa dela dançar Montando em meu cavalo, manca, vaca, manchador A galera delira, a leirinha chegou Eu já entro na pista, esperando o boi passar O povo todo vibra e começa a gritar Vai vaqueira, vai vaqueira Derruba o boi na pista, não precisa mais de espera Vai vaqueira, vai vaqueira Macharada só bebendo e eu dentro da seira Vai vaqueira, vai vaqueira Vai vaqueira, em festa de vaquejada Eu sempre sou a primeira Vai vaqueira, vai vaqueira Cachaça, qualquer bobagem Eu bebo a noite inteira Chegou da vaquejada, começo o desmantelo Com o isque e resto, água de coquichelo Levo meu paredão, porque não pode parar Com o som da vaquejada, a placa dela dançar Montando em meu cavalo, manca, lanca, manchador A galera delira, a leirinha chegou Eu já entro na pista, esperando o boi passar O povo todo vibra e começa a gritar Vai vaqueira, vai vaqueira Vai vaqueira, derruba o boi na pista Nem precisa da quisteira Vai vaqueira, vai vaqueira Macharada só bebendo e eu dentro da seira Vai vaqueira, vai vaqueira Em festa de vaquejada, eu sempre sou a primeira Vai vaqueira, vai vaqueira Cachaça, qualquer bobagem Eu bebo a noite inteira Sucesso! Nossa, a meta é o Michel Vigo, menino Ai, meu Sucesso! Olha que aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem A gente é produções E a galera aqui no Esquilabá Sancho é derramando Eu te entreguei meu coração Você não quis saber Se era verdadeiro meu amor por você Eu sou mais uma peça do seu jogo de ilusão Quem perde é você não se brincar com o coração E nesse jogo quero estar contigo Pra te ensinar Como jogar Pra nunca mais você ter que brincar E nesse jogo quero estar contigo Pra te ensinar Como jogar Pra nunca mais você ter que brincar Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Eu te entreguei meu coração Você não quis saber Se era verdadeiro meu amor por você Eu sou mais uma peça do seu jogo de ilusão Quem perde é você não se brincar com o coração E nesse jogo quero estar contigo Pra te ensinar Como jogar Pra nunca mais você ter que brincar E nesse jogo quero estar contigo Pra te ensinar Como jogar Pra nunca mais você ter que brincar Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Olha que aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Aqui a regra é clara Ou fica o som Mulher não foi feita pra correr atrás de homem Tá certo, meu querido, é seu amigo E se além de me afazendo ao vivo Que chame-se, meu velho, meu velho Arrocha minha amiga lenta E se além de me afazendo ao vivo Eu só te digo que não nega uma parada Não nega fogo na hora de parar Eu só não tenho a mesma força que eu tinha Por isso agora pode me chamar seu bem Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame, hoje eu tô frio Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame pra gente fazer amor A mulher me chamava de meu bem Agora só que me chamar de seu bem Eu já não tenho a mesma força que eu tinha Por isso agora me chame de seu bem Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame que eu hoje eu tô frio Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame pra gente fazer amor Alô, João Batista e Luiz Eu sou do time que não nega uma parada Não nega fogo na hora de parar Eu só não tenho a mesma força que eu tinha Por isso agora me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame de seu bem, me chame pra gente fazer amor Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame que eu hoje eu tô frio A mulher me chamava de meu bem, me chame de seu bem Agora só que me chamar de seu bem Eu já não tenho a mesma força que eu tinha Por isso agora me chame de seu bem Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame que eu hoje eu tô frio Me chame de seu bem, me chame de seu bem Me chame pra gente fazer amor Me chame de seu bem, me chame de seu bem Tome, 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 tome Tome novinho, ela paga de forró Tome, 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 tome Tome novinho, ela paga de forró Tome, 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 tome Tome novinho, ela paga de forró Tome, 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 tome Tome novinho, ela paga de forró E pra dançar se espregar, dançar bem coladinho Dança se mexendo no forró do Espeorinho Pra dançar se espregar, dançar bem coladinho Dança se mexendo no forró do Espeorinho Aqui não tem sofrência, só tem animação Nós vamos levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, só tem animação Nós vamos levantar a poeira do chão Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Sucesso! É isso aí, você não pode perder Esse dia 15 de setembro, na localidade São João A animação vai estar a reina e a agenda médica maior Na organização de Antônio Victor E pra dançar se espregar, dançar bem coladinho Dança se mexendo no forró do Espeorinho E pra dançar se espregar, dançar bem coladinho Dança se mexendo no forró do Espeorinho Aqui não tem sofrência, só tem animação Nós vamos levantar a poeira do chão Aqui não tem sofrência, só tem animação Nós vamos levantar a poeira do chão Tome, 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 tome Tome novinha, uma lapada de forró Tome, 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 tome Tome novinha, só não pode dançar só Tome novinha, simbora, bebinho É isso aí, não perca A Arlene de Meia Paz está nascendo presença aí na localidade São João Na animação aí, na organização de Antônio Victor Nascendo presença aí, obrigado aí Prazer aí, Arlene de Meia Paz, pela presença de Campo Maior É um prazer imenso estar juntinho de vocês aqui Pela primeira vez aqui, na localidade Alegre, né Na organização aqui do João Batista E Batista Produção e Dona Eliene também, tá certo? Isso, a Jovem Produções gravando tudo ao vivo aqui no Esquinabá Aí eu conto pra vocês assim Arlene de Meia no Esquinabá Chegou pra tocar aquele forrózinho Bem gostosinho Tinha uma menina lá dançando, assim Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá De repente chegou o Seu João E começou a dançar com a menina E vai, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, vai E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, vai E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, vai De repente eu ouvi o Seu João fazer assim Ai, que foi Seu João? Espinhaço quebrou, menina Aí eu digo pra vocês assim O espinhaço do véio Quebrou 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 o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Olha a novinha no meio do salão, e o velhinho descendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu, espinhaço do véi começou a durecer Olha o velhinho no meio do salão, e o novinha descendo até o chão Boa tragédia, vem acontecer o espinhaço do velho Começou o espinhaço do velho Quebrou 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 e vai assim, vai assim, vai assim, vai E vai assim, vai assim, vai E o Jessi puxando o pole E o velho se reclamando de dor Ligando pro carro do Zambu Foi atendido De repente lá estava o velho dançando com a menina Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão E ela vinha descendo até o chão Boa tragédia, vem acontecer o espinhaço do velho Começou e dureceu Olha o velhinho no meio do salão E ela vinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer, o espinhaço do velho Espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho Vem o Chavis, Chavis, Chavis Uma história negançosa de se ver Vem o Chavis, Chavis, Chavis Todos atentos olhando pra TV Vem o Chavis, Chavis, Chavis Uma história negançosa de se ver A vez, 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 todos os atentos E assim, nossa classe, bora! E esse é o CV Produções E vai nascer, e vai nascer, e vai nascer, vai! E esse é o CV Produções Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada Eu sei que vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, ela fica bem pertinho, me chamando de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela E quando eu chego lá em casa, ó, eu vou fazer a boca com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela Na boca da minha mulher, eu sei que eu não falo nada Eu sei que vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, ela fica bem pertinho, me chamando de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela E quando eu chego lá em casa, ó, ó, eu vou fazer a boca com ela Rocha, menino! Olha aqui meu cavaleço, o meu cavaleço, o meu cavaleço, é só papai Olha aqui meu cavaleço, o meu cavaleço, o meu cavaleço, é só papai Olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Chegando aqui junto, o touro tá doando e vai se aproximando do primeiro carro Eu me deixo na cela e o touro cai, chama na canhota e o touro cai E a galera que tem voz alta, eita cavalo show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Olha que o meu cavalo é som, o meu cavalo é som, o meu cavalo é som, é som papai Chegando a disputa, o touro tá voando e vai se aproximando do primeiro campo O vinte pela cela e o touro cai, chama na canhota e o touro E a galera que tem voz alta, fica com a do som papai O meu cavalo é som, 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 é som papai Parece ele vai trabalhando menino Olha mais um aí Música Música Niterior, fazenda na praia tem cobertura, nenhuma cara de besta, mas ninguém me segura Lá no meu sertão, pra fazer diferente, fala de amor, sou matura intervista Niterior, fazenda na praia tem cobertura, nenhuma cara de besta, mas ninguém me segura Lá no meu sertão, pra fazer diferente, fala de amor, sou matura do peixe A fazenda de cavalo, cidade de jaguar Eu não mato, eu vou cantar Mato de inteligente, mato de inteligente Cheiroso, gostoso, minha pegada é diferente Mato de inteligente, mato de inteligente Cheiroso, gostoso, minha pegada é segura, menino Me querem uma fazenda, na praia tem cobertura Tenho cara de pesca, mas ninguém me segura Lá no meu sertão, pra fazer diferente Falar de amor, sou mato de inteligente Mato de inteligente, mato de fazenda de cavalo Eu não mato, eu vou cantar Mato de inteligente, mato de inteligente Cheiroso, gostoso, minha pegada é diferente Mato de inteligente, mato de inteligente Cheiroso, gostoso, minha pegada é diferente Cuida aí! Olha o sucesso! Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Você com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Tento te deixar, mas você não quer Não quer Então, minha gente, assegura Que essa barra quer gostar de você Então, minha gente, assegura Que essa barra quer gostar de você Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Menina bonita Sabe que é gostosa Você com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Tento te deixar, mas você não quer Não quer Então, minha gente, assegura Que essa barra quer gostar de você Então, minha gente, assegura Que essa barra quer gostar de você Sim, vamos lá Sim, vamos lá Hoje é sexta-feira, vou pegar meu parezão Vou te levar novinha, escuta esse batidão Eu me amarro do teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão E todo final de semana, me encontro com a plebejada Tocando o som do anel, tenho que respeitar a bancada Tchutchuga vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando meu parezão Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando meu parezão Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Hoje é sexta-feira, vou pegar meu parezão Vou te levar novinha, escuta esse batidão Eu me amarro do teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão E todo final de semana, me encontro com a plebejada Tocando o som da mel, tenho que respeitar a bancada Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando meu parezão Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz um gemidão, escutando meu parezão Tchutchuga vem fazer amor, aqui no meu carrão Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo que não passa sem você Curto o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Quase a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sentir ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial, nossa vira o carnaval Você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Eu vou ser especial, nossa vira o carnaval Você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede risco Tanto amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sentir ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Eu vou ser especial, nossa vira o carnaval Você não tá dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede risco Tanto amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz A chamego é bom demais Adoro amor que a gente faz Eu vou ser especial, nossa vira o carnaval Eu vou ser nota dez, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede risco Tanto amor e sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Cuida o menino Participando em grande cena São dia 15 de setembro Marlene Mel em São João Na organização aí de Antônio Vitor Give it, give it all the time Ou the time, specify A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL